Fala pessoal, beleza? Bom, como eu falei semana passada, eu vou tentar trazer aí toda semana Um livro que eu acho interessante mostrar pra vocês, tá? E esse aqui é pros Mopar Men Pessoal que gosta do Mopar Traduzindo aí o título do livro, né? Como construir Small Blocks cursados, né? Mais ou menos traduzindo, seria isso daí Big Int Mopar Small Blocks Como que você faz pra cursar o seu Small Block Mopar? Tô falando dos 318 E nesse livro você tem 6 receitas completas, tá vendo? Completas mesmo, com lista de peças e tudo Então, e ó, dá uma olhadinha aqui, ó Tudo que eu preciso falar no livro tá na capa, ó Você pode construir um Mopar com 476 polegadas cúbicas Já pensou o que é isso? Você abre o capô Vê lá um 318 Mas na verdade ele tem 476 polegadas cúbicas Bacana, né? Então, esse livro é da SA Tá vendo? SA Design Dá uma pesquisada pelos livros Da SA São muito bons O código desse é SA104 E se você Tiver afim de fazer um Mopar Cursadão Esse livro é bacana, tá? Eu separei aqui, ó Deixei uma reguinha aqui marcando Vou mostrar pra vocês as receitas, ó Aqui, ó O primeiro que eles mostram aqui é um 414 Tá vendo? De pista O segundo aqui é outro 414 Terceira receita 408 Tá vendo? Pro straight road A quarta é um 408 pra motor Magnum Busca o car Ali continua ainda Esse outro aqui, ó É um 371 Aqui é a quinta A continuação da quinta E a última é um 476 Monster Small Block Tá até a foto aqui do bichão aqui, ó Tá vendo? Ó, vem completinho, ó Bloco Quanto de compressão Vira brequim Qual que você usa Cobre ela Pistão e anel Tá tudo prontinho aqui, ó Dá pra fazer o que a gente faz lá no curso Que tem as receitas de preparação Que muita gente fez Que é... Vai comprando as peças Vai guardando aos poucos E a hora que tiver Tudo na mão Monta Aqui no fim tem mais umas também, ó Tem inclusive a que eu tô montando aqui A gente tá montando um Que vai lá no curso É um 350 Aqui, ó 3, 4, 9 Aqui, tá vendo? Esse é o que a gente tá montando Tá gravando pra entrar lá no curso Monta o seu Dodge 318 Bom É isso aí Vou tentar Ó, é legal que esse livro é colorido, viu? Tudo colorido Bem detalhado Bem bacana Pra quem quer fazer um 318 Cursadão How to build Big inch More per small blocks Até 476 polegadas cúbicas Beleza, galera? Sempre é bom lembrar Livro não tem imposto, tá? E claro que esse livro é em inglês Tá certo? É... Vamos pôr aí o Google Tradutor Para trabalhar E essa é a indicação dessa semana Tá feito? Valeu, galera Até a próxima Tchau